E na prosperidade, prosperidade em si, porque tem o eixo do ouro, vamos dar um exemplo, o eixo do ouro ele remete a quê? A prosperidade se remete a uma vida financeira boa, enfim, se a gente tem aí, vamos dizer, a Pombagira, a Maria Mulanboa, a Maria, como você disse? Maria Farrapa? Maria Farrapa, que remete a pobreza porque talvez tenha tido em vida uma vida nessa situação, enfim, o eixo do ouro necessariamente tem que ter tido alguma base financeira mais... Então, o eixo do ouro especificamente, ele vem da tradição de Sá, se a gente não cultua ele, tem o chama-dinheiro ali, que eu também tenho ele ali como uma representação, não como uma entidade, como uma egrégora de energias para chamar, mas o eixo, por exemplo, pegar o... Pega o eixo parecido com o que vocês trabalham. O eixo bará, por exemplo, o senhor dos caminhos, o senhor do dinheiro, o senhor do comércio, o senhor da chave, o centro de Porto Alegre tem um bará assentado dentro do mercado de Porto Alegre, bem no centro, na minha cidade também, Pelócio, também tem um, né? Bem no centro do mercado, o mundo passa para ali e joga moeda. Ele é um eixo que trabalha para comércio, para dinheiro, para fortuna, riqueza, mas ao mesmo tempo, se ele fechar a chave, ele tranca tudo. Ele tranca o dinheiro, ele tranca os negócios, ele não te dá mais nada. Então, é a mesma coisa da questão da farrapa ou da mulambo. Elas podem ter uma vida assim, mas elas vão te tirar daquela vida para te dar uma vida melhor. Elas vão te tirar daquele lixo espiritual, daquele lixo da vida, mas ao mesmo tempo, se tu não souber tratar elas, elas vão te afundar mais ainda naquele lixo. Certo. Tata, você é do sul e recentemente teve as tragédias no sul, né? As tragédias com relação às inundações, as... É, não, não abri portal clifótico para matar ninguém. Não, não? Então tá bom, era SBB. Não, isso aí é papo de idiota, mas assim, como é que foi passar por tudo isso, cara? Foi bem difícil. Você estava bem próximo da situação toda? Próximo, a minha cidade, parte da minha cidade foi atingida. Onde eu morava, uma parte mais alta não pegou, mas a parte mais baixa da minha cidade foi atingida. Te ver, assim, tu passar e ver os carros embaixo d'água, né? Então, foi uma cena, assim, eu e minha esposa, a gente foi na parte portuária ver se a gente podia ajudar alguém e tal. Eu subi em cima de um dos diques de contenção de areia, que era estar na guerra aquilo, tu olhava aquilo, aquela destruição, aquilo tudo. E uma coisa que foi interessante nessa parte religiosa é que todos se ajudaram. Não teve, ah, eu sou de Umbanda, eu sou de Quimbanda. Não, todo mundo deu as mãos, se ajudou, ninguém perguntou sobre religião, ninguém perguntou sobre política, nada. Tem muitos lugares que estão se reerguendo. E vi vários casos de locais que a água passou e as imagens continuaram no mesmo lugar, os assentamentos no mesmo lugar, nada foi destruído. A casa toda destruída, mas a parte religiosa inteira. Eu fui na casa de um amigo, o MacGyver, olha o nome legal, o MacGyver, um abraço MacGyver. Na casa do MacGyver, porque ele morava em uma zona que ia ser atingida. A gente foi levar ele de carro para uma outra zona lá de um familiar dele. E ele disse assim, eu não vou levar meu Exu, meu Exu não quer sair daqui. O assentamento dele lá, né? E que o Exu disse que não ia ser atingido ali. Foi bem próximo à casa dele, mas não atingiu lá. E esse Valverde está insistindo que não vai sair daqui, meu Exu. E era para deixar o assentamento lá onde estava, e não foi. Então, foi sim, mas assim, a questão de tragédia mesmo foi muita coisa que não foi noticiado. Porque foram mais de 400 cidades e noticiam cento e poucas mortes. Ou seja, menos de uma pessoa por cidade? Não. Quem estava lá viu como é que foi e o que foi. Tanto que a minha cidade já tem uma praia, que foi também inundada com isso tudo. Minha esposa dizia, não, pelos próximos dois anos a gente não vai tomar banho nessa praia aí, porque o que deve ter de resto de gente ali que não foi tirado não está no livro. Sério? Foi... Foi feia a coisa. Foi.